Olá! Continuando com o nosso sistema, no último vídeo a gente colocou as cores aqui nos nossos... Isso, a gente configurou a cor dos nossos campos aqui. Então, agora a gente vai colocar alguns botões aqui, checkbox, para a gente estar escolhendo algumas opções a respeito dos nossos campos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar... Podemos vir cá embaixo, vou aqui criar uma linha dessa, ctrl-c, ctrl-v, já vou pôr outra abaixo. E aqui a gente vai colocar... Podemos colocar campos do frame da direita do topo. Bacana aí, vou apagar aqui, que eu não preciso. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui, style, que é o estilo do botão que eu quero. O que eu quero? Eu quero um checkbox, ou seja, checkbutton, desta forma. Onde eu quero ele? Eu quero ele no frame direita. Qual é o frame direita? Aqui, o nosso frame aqui tem o principal, que é a direita, e tem um dentro dele. Então, é o frame da direita 1, que ele é o topo. Cadê? Cadê ele? Left, está aqui, right frame, right main frame 1, que ele está na direita e o topo. Então, ctrl-c, vou vir aqui, ctrl-v, então, o quê? Vírgula, o texto dele vai ser igual... Podemos colocar aqui, vou colocar style, vou dar um espaço, barra ao contrário e um t. Isso aí é para poder dar um espaço ali entre o campo, vou colocar aqui, vírgula, ou seja, fecha aspas simples, primeiro, vírgula, on value, desta forma, vai ser igual a 1, vírgula of value, vai ser igual a zero, porque eu quero que ele fique desmarcado, tá? Fonte é igual o quê? Vamos colocar aqui, a gente está trabalhando com a fonte Arial, vamos permanecer, vírgula, vou colocar uns 12 de tamanho ali da nossa fonte, vamos ver como vai ficar, bolt também, é, o que mais que a gente pode pôr aqui, por enquanto é só isso, ponto grid, vou colocar aqui na linha, é, podemos deixar na zero, porque vai começar no topo, e vou fazer aqui um sticky, desta forma, dá, pronto, fecho aqui, desta forma, vamos salvar, rodar, deixa eu ver como ficou, não apareceu nada, porque, check, check button, está errado, então, deixa eu ver aqui o que eu escrevi, é errado, bacana, e isso aí, está vendo, é bom dar uns erros assim, pessoal, olha só, presta atenção, por causa de uma letra, não deu nada aqui, tá? Isso desanima muitos programadores aí, usar o TKinter aqui, por quê? Olha aqui, que simplicidade, porque simples aqui, o C é maiúsculo, então, são coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, senão, você não vai conseguir programar em Python aqui, usando a biblioteca TKinter, tá? Viu só por causa do C, na nossa linha de código aqui, toda a linha de código, tá? Simplesmente por causa da letra C aqui, que ele não, é, deu erro aí, tá? Então, é, tem que prestar bastante atenção aí, então, vou fazer aqui, ó, vou colocar vários aqui, depois a gente vai colocar o nome no nosso label, tá? Vou aqui, duplicar aqui, ctrl C novamente, ctrl V, vou salvar, rodar, opa, apareceu só um, porque a gente tem que mudar ali as linhas, então, o que eu quero, cadê? Row 0, vamos, deixa eu, aí, então, aqui, row 0, então, aqui é row 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, tá legal aí, salvando, rodando, já temos aqui, nove campos aqui, tá? Depois a gente vai estar, é, mudando aqui o título, vou fazer aqui, deixa eu, esse, esse comandozinho aqui, cabe enchendo a paciência aqui, então, vou deixar aqui, então, o que vamos fazer aqui agora é colocar aqui o que a gente quer aqui, tá? aqui é o lugar, é o nome aqui que a gente vai dar para os nossos labels aqui, os nossos campos, tá? Então, vou fazer aqui e volto já, já. Então, continuando aqui, eu já coloquei aqui os nossos nomes, já também, já mudei a cor aqui, tá? Do nossos frames e dos labels, ficou desta forma, tá? Aqui é onde é que a gente vai estar marcando e desmarcando os nossos campos, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui com o nosso recibo. Então, aqui na nossa caixa, deixa eu ver como a letra pode diminuir um pouco. Então, eu vou trabalhar com ela aqui, vou vir aqui, fechar, vou aqui aonde está o nosso recibo, vamos trabalhar ele aqui agora. Então, bacana aqui, o que eu fiz aqui é só aumentar aqui o back color, tá? E alterei aqui a largura dele, que ficou desta forma, olha lá, bacana aí. Então, a nossa interface gráfica aqui já ficou pronta do nosso sistema. O que falta agora é aqui a gente entrar na parte de, é, dos métodos aqui, criar os nossos métodos aqui e também aqui o nosso recibo, tá? Então, é, vamos fazer aqui primeiro o botão sai. Então, vou, deixa eu só organizar aqui, eu vou organizar aqui, pessoal, o nosso código aqui e volto já, já. Então, já organizado, tudo separadinho, bacana. Lembrando aqui que a hora que a gente entrar aqui na codificação, criar os nossos métodos, a gente vai ter que trocar aqui os, é, os nomes dos nossos labels, porque a gente copiou e colocou tudo iguais, tá? Só mudamos os frames, tá? E depois a gente vai estar renomeando isso aí. Então, vou fazer assim, ficou assim, eu vou terminar esse vídeo aqui e eu volto para a gente começar a programar aqui os nossos botões, tá? Então, ficou assim, ficou um pouco colorido, mas isso aqui estou fazendo mesmo só para destacar que vocês fazem conforme o gosto de vocês, tá bem? Vou ficando por aqui, um abraço, tchau!